Vamos então para uma prática, estou aqui com o Delph 2010 aberto Eu tenho aqui uma pasta certificação, aquela se você está recebendo aí no DVD Eu tenho uma pasta projetos, tenho aqui a prática 12 Da aula de número 12, Capcom, cifra, decifra O que é que vai fazer esse projeto aqui? Ele vai usar a Capcom para encriptar e desencriptar um arquivo Ok, vou então criar um arquivo aqui Teste.txt Vou inserir t2ti.com nesse arquivo Aí está, t2ti.com Ok? Muito bem, vamos então executar o nosso projeto Arquivo de origem é esse aqui Desktop, certificação, projetos, Capcom, cifra, decifra, teste A senha, vou colocar 123 O algoritmo que eu vou escolher para encriptar vai ser o des E o tamanho vai ser 128 bits Encriptei, o arquivo foi encriptado Apareceu aqui, ó, encriptado teste Olha aí como é que ficou Mando esse arquivo para o destinatário Mandei o arquivo para o destinatário Ele executou o programinha aqui, só nós dois temos Daí ele vai abrir o arquivo encriptado E ele sabe qual é a senha 1, 2, 3 Desencriptar Arquivo desencriptado Olha só Aparece o desencriptado do encriptado teste Que é t2ti.com Isso foi feito com a Capcom E como é que isso aconteceu? Vamos então abrir o programa aqui no DELF Certificação Projetos, Capcom, cifra, decifra Project 1 Então aqui eu tenho o meu formulário principal Só tenho mesmo esse formulário Aqui está a UNIT A gente vai já analisar esse código aí Mas como é que eu estou usando a Capcom aqui? Eu vou pressionar CTRL F12 Você vai ver que eu tenho um outro arquivo PAS aqui Um Capcom TLB Como é que eu consigo esse arquivo aqui? Eu vou fechar Esse projeto Não vou salvar E vou mostrar para vocês como é que a gente chega naquele arquivo TLB Lembre que na pasta de certificação Dentro de Capcom Eu tenho o Capcom DLL Que também já está na System32 Quando nós executamos o InstalaBot Capcom DLL foi lá para a System32 Aqui no DELF Eu vou fazer assim Componente Import Component O que é que eu quero importar? É um ActiveX? É um .NET? Ou é um TypeLibrary? Uma DLL? Uma biblioteca? Uma biblioteca? Next Qual é a biblioteca que eu quero importar? Ele já pega as DLLs e as bibliotecas que estão registradas no sistema Então eu vou procurar por Capcom Capcom Ele já achou na pasta System32 A versão 2.1 É aquela mesmo que a gente registrou Tranquilo? Selecionei Next Ele pergunta se eu quero deixar em alguma paleta Isso não vai acontecer Porque ele vai criar apenas um arquivo PASS Onde é que eu quero criar esse arquivo? Vou pedir para ele criar o arquivo então Em certificação Capcom Ok Next Create Unit Finish E aí está Capcom TLB O que é que eu vou ter nessa Capcom TLB? Vou ter lá todos os objetos que eu posso criar Para utilizar a biblioteca da Capcom Ok E as explicações sobre isso aqui eu vou encontrar onde? Exatamente naquele endereço que eu mostrei para você Naquele endereço que tem a referência da Capcom Você vai encontrar as explicações sobre isso daqui Perfeito? Então isso aqui, essa unit é a ponte entre o nosso sistema E a DLL Para que nós possamos utilizar a Capcom Tem muita coisa Tem muita coisa Se você quiser se aprofundar Abra aquela referência da Capcom Vá estudando aqui por essa unit Que você vai entender direitinho como é que funciona Tá? Bom, feito isso eu vou abrir de novo O nosso projeto lá Então você já sabe que eu tenho Esse formulário principal E eu tenho a Capcom TLB Estou usando essa Capcom TLB aqui Para criptografar o meu arquivo Aqui esse exemplo aqui é sobre Criptografar e descriptografar Cifrar e decifrar arquivos Tá? Perfeito Veja só aqui, olha Logo no início do meu código Eu tenho uma variável chamada Algoritmo Eu chamo então essa Capcom Encryption Algorithm E já digo que ele vai ser desse tipo aqui RC2 Tá? Se eu procurar isso daqui no TLB Eu vou encontrar Então quais são os tipos de algoritmos Que eu tenho aqui RC2 RC4 10 310 E AS Então por padrão é esse aqui Eu já estou falando aqui no meu sistema Ok? Mas os algoritmos como você viu Eles estão aparecendo nesse combo, né? Então posso selecionar outro sem problema nenhum Tá? No entanto, por padrão Eu já deixo esse carinha aqui Já o tamanho de dados do algoritmo Que aparece nessa variável aqui Nessa constante A gente pode procurar ela aqui também Pode ser o tamanho máximo Que for conseguido 60 56 128 192 256 Né? São os tamanhos que eu tenho aí Nessa unit Tá? Esses tamanhos eu também posso selecionar aqui Ok? E por padrão Eu passo o tamanho máximo que for possível Perfeito Daí eu tenho um procedimento Encriptar E tenho um procedimento Desencriptar Fora isso Eu tenho Um clique no botão Encriptar Que é esse Tenho um clique no botão Desencriptar Que é esse aqui Tenho um clique no botão Selecionar Arquivo Esse carinha aqui Depois No É Ao alterar O txt do arquivo Encriptar Esse cara aqui Tá? Se o arquivo É Existe Né? Eu já executo Essa função aqui Já salvo o arquivo Com o nome Encriptado No mesmo caminho Da aplicação Tá? Depois eu tenho O selecionar Arquivo Descriptar Esse cara aqui Olha Selecionar Arquivo Descriptar E o Descriptar Change Que é esse Cara aqui Tá? Bom Vamos aqui no nosso Passo a passo Para a gente entender Tá? Primeiramente Digamos que eu seja O usuário aqui Utilizando Esse sistema Né? Apenas para você entender Eu tenho esse componente Aqui que é um Open Dialog Só para aparecer Aqui a da janelinha Para eu abrir o arquivo Tá? A primeira coisa Que o usuário faz Clica duas vezes aqui Para selecionar o arquivo Né? Então eu vou dizer Olha Que o título Da janela De abertura Do arquivo Vai ser Selecione o arquivo Que será encriptado Se ela for executada Então O TXT Arquivo Encriptar Que é esse aqui Ele vai pegar O nome Do arquivo Que eu selecionei Na janelinha Que foi aberta Tá? Daí eu tenho aqui Um evento OnChange Né? O que é que faz O evento OnChange Se aquele arquivo Que tá lá Existir Eu posso também Digitar o nome Do arquivo Ali Tá? Eu posso ir digitando aqui C2 puntos Barra Albert Ponto texto E aí Nesse evento OnChange Ao digitar Ele já vai Ele já vai Verificando Se o arquivo Existe Ok? Se o arquivo Existe O que é que ele faz? Ele vai colocar No destino Encriptado O que é que é o Destino encriptado? Esse aqui Ó Vai pegar O caminho da aplicação, colocar encriptado na frente do arquivo e completar com o nome do arquivo. Aquilo que a gente viu acontecer, tá? O que tá acontecendo é que ele vai pegar o nome teste e vai colocar encriptado teste. Apenas pra facilitar pro usuário ele não precisar ter que informar qual é o arquivo de destino. O usuário também pode informar se ele quiser. Mas no momento que eu seleciono o arquivo, ele já vai colocar aqui pra mim, ó. Então salve na mesma pasta com o nome encriptado na frente. A mesma coisa vai acontecer aqui. Pois bem, depois disso, eu vou inserir a senha, não tem nenhum evento aqui. Vou selecionar o algoritmo, também não tem nenhum evento aqui na seleção. Vou selecionar o tamanho, também não tem nenhum evento aqui, tá? Daí vou clicar no botão encriptar. O que acontece? Se no combo algoritmo for RC2, o algoritmo vai ser esse daqui. Aqui vai ser um IF-ALSE mesmo, né? Se for RC4, o algoritmo é esse. Se for 10, o algoritmo é esse. Assim sucessivamente. Daí eu passo pro IF-ALSE do tamanho. Desse aqui, ó. Se no combo tamanho for 256, esse aqui vai ser o tamanho. Se for 192, esse vai ser o tamanho. E assim sucessivamente. Daí eu chamo a função encriptar, que é a função que nos interessa. O que é que eu passo pra função encriptar? Eu passo o arquivo. Passo a senha. A senha que nós inserimos aqui. Passo o arquivo que será encriptado. E o arquivo de destino. Ok? Se a gente colocar aqui o cursor, pressionar CTRL, SHIFT, barra de espaço. Nós vamos ver o que é que ele espera. Ele espera uma senha. Espera o arquivo de origem. Espera o arquivo de destino, tá? Então, esse nosso procedimento encriptar, que tá logo aqui acima. É o primeiro procedimento que aparece aqui. Espera a senha, espera o arquivo de origem e espera o arquivo de destino. Como a gente já viu. Nós temos, então, aqui uma primeira variável. Essa variável aqui, ó. Encrypted data, ou dados. Encryptados. Ela é do tipo interface, né? Olha só. Uma interface da Capcom. Tá? Vamos pesquisar por essa interface aqui, ó. Ó. Veja que é uma interface. Como aqui está. Nessa interface nós temos esses procedimentos, né? SetContent, GetContent, GetAlgoritmo, SetSecret, Encrypt, Decrypt. Aqui, olha. Os métodos para encriptar e desencriptar. Conteúdo e o algoritmo. Vou ter um buffer do tipo addString. Eu vou ter um fileString aqui, tá? Então, primeiro eu crio um objeto encrypted data. Como é que eu crio esse objeto? Eu digo que encrypted data é igual a co-encrypted data.create. Mas como assim? Por que é que eu não faço e-encrypted data.create? Porque isso aqui é uma interface, né? Então, eu vou ter que lançar a mão desse co-encrypted data. O que é que é esse co-encrypted data? Se a gente continuar procurando por e-encrypted data, é bem possível que a gente vá chegar no co-encrypted data. Aqui, olha. co-encrypted data. Uma classe. Tá? E aí ela vai utilizar essa interface. Ok? E é a partir dessa classe aqui que nós vamos utilizar aqueles procedimentos, aquelas funções. Ok? É isso mesmo. Tá? Isso é apenas para a gente criar a classe em si, criar o objeto, né? E poder utilizar aqueles procedimentos, aquelas funções que nós vimos, tá? Então, criei o objeto encrypted data. Depois, eu vou indicar o algoritmo de encriptação. Então, encrypted data.algoritmo.name igual ao algoritmo. Quem é o algoritmo? E a minha variável aqui, que é a princípio, é do tipo RC2. Mas que a gente já viu que antes de chamar o método a encriptar, nós fizemos aqui um if-else, né? Para definir quem é o algoritmo. Ok? Feito isso, eu vou informar o tamanho do algoritmo de encriptação. Então, encrypted data.algoritmo.keylength, é o tamanho da chave aí, tamanho dos dados do algoritmo. A princípio, é um tamanho máximo, mas como a gente já viu, o usuário pode selecionar no combo, né? Daí, eu informo a senha. É o setsecret. Você está lembrando lá das funções que nós achamos, né? São exatamente essas funções aí. Lá na Capcom. Olha só. Então, tem o algoritmo. Aí, esse algoritmo, ele vai pegar lá... Ele vem aqui de uma outra interface, tá? Ele vai ter uns outros métodos aí. Vai ter esses aqui que nós vimos. Vamos, ó, o name, o keylength, tranquilo. Daí, nós vamos setar nesse algoritmo aí. Depois, nós temos aqui um setsecret. Que é o que nós utilizamos aqui para setar a senha. Qual é a senha? A senha que nós passamos aqui. Aí, aqui eu passo essa constante CapcomSecretPassword. Aqui, ele está esperando aqui, ó. Ok? Perfeito. Depois, eu vou criar um file stream. Eu vou criar aqui um arquivo na memória, tá? Esse arquivo na memória, qual é a base dele? O arquivo de origem. Então, eu vou colocar esse arquivo na memória com base no arquivo de origem. É o que está sendo feito aqui. Ok? Por isso que eu crio o meu buffer. Que é do tipo wideString. Para poder ficar com esse arquivo na memória e manipular esse arquivo, tá? No final das contas, em content. No content do encrypted data. Eu vou inserir o buffer. Que é o meu arquivo que eu selecionei. Está na memória nesse momento aí, tá? Quando eu aponto para esse content aí, eu estou utilizando, então, o setContent aqui. Ok? Está esperando um wideString. O meu buffer é exatamente um wideString, tá? Perfeito. Então, o encrypted data já sabe quem é o algoritmo, já sabe o tamanho dos dados, já sabe qual é a senha, já sabe qual é o conteúdo. O que é que eu faço agora? Agora eu vou encriptar o arquivo. Então, o buffer vai receber o quê? Vai receber o encrypt. Aí eu chamo a função encrypt do encrypted data. Aqui, ó. Função encrypt. Tá? E qual é o conteúdo da função? O que é que ele vai encriptar? O conteúdo eu já falei qual é aqui, ó. Ele já sabe qual é o conteúdo que ele tem que encriptar, tá? Então, ele vai pegar esse conteúdo e vai retornar um wideString. O que é que a gente faz? Mas, como a gente já tem um buffer do tipo wideString, a gente recebe esse conteúdo no próprio buffer. Tá? E a gente vai usar o buffer pra salvar esse arquivo no disco. Ok? É isso que eu estou fazendo aqui. Eu vou salvar o arquivo na variável arquivo destino aí. Tá? Que vai armazenar o meu arquivo agora encriptado, né? Porque o meu buffer tá encriptado. Vai salvar esse arquivo no meu disco, tá? Daí eu menciono, né? Mandou uma mensagem aí pro usuário que o arquivo foi encriptado. Muito bem. Daí o usuário não satisfeito quer decifrar ou desencriptar aquele arquivo, né? Aqui a gente já viu como é que funciona. Ele seleciona o arquivo. O arquivo vai aparecer aqui. Tem um método onChange, né? Um evento onChange. Que ele já vai inserir aqui o mesmo caminho e o nome do arquivo que será desencriptado. É o decifrado, tá? Vai aparecer com o nome na frente que é o nome desencriptado. Tranquilo? Depois o usuário ele pressiona desencriptar e a gente já chama a função desencriptar, né? Passando a senha, o arquivo de origem, né? Que é o arquivo que tá encriptado e o arquivo de destino, que é o arquivo que será desencriptado. Vamos analisar então o procedimento desencriptar. Bem parecido, tá? Eu vou ter aqui o encrypted data, né? Do tipo daquela interface. Vou ter o buffer e o filestream. Crio novamente aqui o objeto encrypted data. Aí eu já seto a senha. A senha que eu passei aqui. Carrego o arquivo que será desencriptado, né? Que é o meu arquivo de origem. E chamo a função decrypt. Passando o buffer, né? Que é o arquivo que eu acabei de carregar aqui na memória, tá? Daí eu recebo agora no buffer o conteúdo do encrypted data. Que nesse momento, por conta da função decrypt, ele está desencriptado, tá? Veja que a função encrypt, ela retorna um wideString. Por isso que quando a gente chamou a encrypt, a gente já jogou direto no buffer. Mas a decrypt não. Ela não retorna um wideString, tá? Ela recebe um wideString. E aquilo que ela recebe, ela mesmo, o conteúdo, no caso aí, né? O conteúdo, que é o getContent aqui, olha. Ele já vai estar, depois da chamada dessa função, já vai estar decifrado. Então a gente pega esse conteúdo e joga em buffer. E depois disso, basta salvar o arquivo no disco. Tá? O arquivo, ele vai ser salvo já desencriptado. Ok? Então é isso, né? Vamos ver mais uma vez se funcionando. Vamos criar aqui um outro arquivo. Teste dois. A gente podia pegar um arquivo diferente, né? Esse arquivo de teste aí... Tá muito fácil. Vamos pegar sabe qual? Só pra gente ver... Se... Demora ou não. Vamos pegar aquele... Aquele manual. Certificados, não. Token aqui, ó. Manual do token. Vamos copiar. Vamos copiar isso daqui pra dentro de projetos. Pronto. Manual do token, tá? Deixa só o manual. Um PDF. Vamos selecionar, então, esse arquivo. Manual PDF. PDF, senha 123, algoritmo RC2, tamanho 40 bits. Opa! Foi rápido, hein? Hum... Não consegue nem abrir. O arquivo tá encriptado. Tranquilo? Beleza. Mandamos esse manual pra fonte, né? Lá pro nosso destino, aliás. Então, o nosso colega lá pegou o manual encriptado. Ele sabe que a senha é 123. Desencriptou. E aí está o manual. Legal? Então é isso, né, pessoal? Vemos aqui, então, como usar a Capcom para encriptar, desencriptar arquivos, tá? E aí, vamos lá.